Ameaçada de morte por este homem, a comerciante que preferiu não ser identificada narra para nossa equipe o motivo das desavenças que parou na delegacia de polícia. Ele invadiu lá o fundo do quintal da minha menina, que esse pedaço de terra eu já tinha comprado dele, não dá dois metros de terra. E aí toda vez que ele fuma um negócio dele lá, ele fica assim, dá um de valentão, aí vai lá me cobrar esse lote já não sei quantas vezes. Quando foi hoje, ele chegou lá em casa, dizendo que queria o peraço de chão. Ele disse, moça, eu já te paguei o teu peraço de chão. Não, mas eu vou derrubar a cerca, eu quero é hoje. Aí foi lá para o quintal e derrubou a cerca do menino. O terreno no qual a mulher se refere está localizado no bairro Bela Vista, núcleo Cidade Nova. De acordo com ela, as ameaças são constantes, porém dessa vez o homem passou dos limites. Fui com o peraço de pau e tacou no portão, que lá na minha casa é uma vendazinha. E aí na hora que ele tacou o pau no portão, ia chegando a criança, ia pegando o pai, ia pegando a cabeça da criança. Chegou a sogra dele, correu e pegou a criança. A criança voltou correndo, nem comprou o que ele queria, aí voltou correndo. Eu disse, vai para a sua casa, meu filho, me deixa eu quieta. Ele disse, não, você não tem medo de mim, não? Hoje eu vou lhe matar, eu vou te matar, hoje eu te mato. Ele disse que me matava, ele falou muitas vezes que me matava. Eu tenho medo. Ele já foi preso não sei quantas vezes e eu morro de medo. Diante do problema, a vítima acionou a polícia militar que capturou o homem e em seguida o apresentou na seccional da Folha 30. Foi lavrado um termo de TCO, termo circunstancial de ocorrência, onde o autor do fato se comprometeu a comparecer em juízo para responder ao procedimento.